Você sabe quais são as 5 raças de cachorro mais populares conhecidas por sua docilidade e facilidade de se sociabilizarem na família? 5. Cavalier kingchalho espaniel. Esses cães são conhecidos por sua natureza gentil, afetuosa e amigável. São excelentes companheiros de família e se adaptam bem a diferentes ambientes. 4. Bulldog francês. Apesar de sua aparência robusta, os bulldogs franceses são cães extremamente dóceis e sociáveis. São amorosos e de fácil convivência. 3. Beagle. Os beagle são cães de temperamento alegre, afetuoso e sociável. São ativos e se dão bem com crianças e outros animais. 2. Labrador retriever. Os labradores são extremamente amigáveis e gentis. São cães muito sociáveis e se adaptam facilmente a diferentes ambientes familiares. 1. Golden retriever. Esses cães são conhecidos por sua natureza amigável, carinhosa e paciente. São ótimos com crianças e se dão bem com outros animais de estimação. Lembre-se de que, embora essas raças sejam geralmente consideradas dóceis e sociáveis, o temperamento individual de cada cão pode variar. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer?